Hello, carçal E na vida diariamente com alegria E na vida ilanta com autoestima, com energia Até mercei, mais brilhante que nunca Mercei, mercei, mercei Tá educada Mercei, mercei, mercei Tá entretenendo Mercei, mercei Sigo contento Consciente e saco Educativo Mercei, mercei Tá positivo Mercei, mercei Tempo agar, sintonizar Mercei, mercei Brillando na canal de estrés Televisión directa Aún mi te quiere de mi mes y de mi habilidad, mi fuerza interna está grande Que afirmación a que mi te desea un feliz chaviar de mi minca Cargada con emoción, con esa bondad, prosperidad Tore bon deseo, nangonusta Sublamanda, te den bocas Como tu xenden a lanta hoy Bon? Lanta copia Tritificada E no lo ves Ok, pues ahora Nuestro programa Completo Preparada Para vos Así con Hope y amor Junto que tú Xe famía Aquí de televisión De la canal de estrés Pero Prometo Mi comisame Quiera Comisana Saludar Grupo Harmony Nos está Tengo un tremendo Nuestro Nuestro Formo Un famía Macha Dúxime Durante Dos Simán Anto Muy especialmente Un saludo Para Maria Y Genchón Ayana Poneiro Mi Dúxi Enerang Mi Quiera Corre Vostan Tame Mesora Arriba Nos mueblan Di The Furniture Palace Corre De manera Ana Contabostan Na Recibi Gran Variedad De Mobulario Especialmente Pavo Polus Y Bocas Y Fin Tremendo Descuento Ahora Que Quiero Comisana Invitar Vostan Vamos Pasa Comin A Mi Mesa Nos Van Lanta Nos Auto Estima Van Comin Balando Mementa Granisipa E ser Maravilloso Unico Cubotá Cordas Si Semper Danki Tata Danki Tata Danki Tata Tato Lo Que Mi Tato Lo Que Tinto Lo Que Tive Sví A Vostan Seguiremos Puntan Energia Tata Pabbo Auto Estima Tata Alto Bó Punto Nandi Energia Também Mesterta De Imbalanza Antó Momessa Nos Trata Diferencia Chakra Basico Organo Di Emotion Di Cura Son Y A Vesta Naturno Nos Chakra Di Garganta E Chakra Di Comunication Su Coló Tablo E Chakra Di Nivel Físico O Ngo Su Chakra Di Garganta Tá Foi Balança Sempre Tinha Problema Com Su Tem Problema Com Glândula Ateroide Tinha Problema Com Papiamento Pronunciamento Tinha Nanta Gago Tinha Nano Pro Pronunciar Certo Palavra Né Chakra Di Garganta Tá Foi Balança De Bu Aspecto Emocional Nante Mache Problema Expresar Names Pabu Chakra Di Comunicação De Balança Bó Bó Mese Diferente Ejercicio Pero Tá Importante Peta De Balança Bó Por Comunicar Bó Bó Por Expresar Bó Siete Fui Balança Bó Tinha Guga Nanta Papi Dimas Of Casi Nan Nota Papi Anto Turcos Mese D Balança Tinha Diferente Producto Alimenticio Kou Por Usa Pa Mantenebo Chakra Di Garganta De Balança Manera Berején Turlo Que Tá Drove Berries Nan Turlo Que Tá Alimento Nan Kolo Láganos Bisa Blou Puz Anto E Piedra Lapis Lazuli Piedra Kun Nosta Recomendabo Ya E E Sonido Tá Ham Mesa Ora Bota Asi Bu Mantra Nan Ham 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 Anto Bota Cargui Sempre Ponendo Bumang Nec Memei Aqui Tipo Garganta Bom Ese nos queda Papi Cubo Aves Nos Asi Nabo Di Un Chakra Más Esa Gita Popovisa E Cinco Chakra Nos Falta Dos Más Ponos Tinos Línea Energético Completamente Agora Quem quer Dita Basta Vamos A Botanical Sands Of Nature Kino Timpanos A E Tanque Merce Aqui Noste Na Botanical Sands Of Nature Na Las Vegas Shopping Center Ribag Ossi Weg Turin Deza Kud Noste Drentando E Cambio De Aña Kambio De Temperatura E Tenga Temporada Kita Temporada Hopi Dushi Kud Noste Lega Temporada De Pampuna Kosecha E Más Kostan Pa Fini Ai E Noste Hopi Retreros Kad Rentra Kud Taduna Mensaje Nam Bonita Pa E Temporada Kina Noste Kina Noste Noste Hanya Gather Together Kemen Kostan Bonita Pa Trece Harmonia Dembocas Bopo Putena Bop Porta E Hase Regalo Kune Sempre Etun Kost Hopi Bonita Etun Kost Chiquito Petun Ate Show Noste Comisar Por Me Noste Comisar Por Me Kud E Tempo Di Oktober Kud Adrenta Fiesta Di Pampuna Kud Vaina Fiesta Kose Kose Termina Fiesta De Halloween E Despez Noste Llega Fiesta Kud Taduna Donkey E Tanks Gaving E Despez Noste Llega Pascu Kemen Shodan Vailen Noste Noste Recomend Sanda Mekiko Busca Limpia Energía Y Lantama Autoestima Botenical Sense Of Nature Noste D Noste Recomend Noste Noste Passe Então, é Paraben Free, é Coral Friendly, que é um produto muito seguro para nós, para nós corralmente. É SPF 30, mas é protegido suficientemente para o produto que eu estou guardando para o produto que eu estou guardando para o produto que eu estou protegido. Naturalmente, o produto é para você, agora você vai sair de casa, você vai usar só dois horas por aí, usa o Coral Eyeless, na cor, você vai usar spray, ou até a lojão, e depois, segundo você vai usar só cada dois horas, você vai aplicar o Sunblock. E o Coral Eyeless aqui, está também para a gente que tem um cutis muito alérgico e especialmente muita gente também, por você. A gente está Curaçao Farmical, bem feito obtenido na Turbombuctica e também turam e kiosk na cobrada de diferentes beaches, playas, lamãs, e você vai comprar livremente. Então, você vai usar o Coral Eyeless. Agora, a gente está aqui, agora nós vamos passar na Animal Party, para nós receber a Science Diet Hills, que é a comida número um, tanto para o Puxi e para o Cachorro. Então, você vai passar na Animal Party, para você ir para o Cachorro e ir para o Cachorro e ir para o Cachorro. Então, você vai buscar o Science Diet Hills. Bom, agora que nós te invitarmos também de um Tepa Maior, você vai fazer um tópico sumamente interessante, vamos. Educação da repetição, educação da formação, educação da turco. Educação tem a ver também com educação na escola. Que estúdio eu vou te seguir amanhã? Então, dia 4, dia 6, nós estamos com o Shulain na Shulain. Bonita, trobe? Vamos lá. Vamos fazer o Make Your Choice Fashion. Wow! Sim, né, gente? Então, também nós temos o Make-up de Nali, de Beauty Lays. É, tremendo. Nós estamos com o Cessy. E com o Charlotte. E com o Charlotte. E com o Charlotte. Aham. Bem-vindo, bom dia. Então, o nosso trabalho, Pabllo, como você está em Tocante Barupin Marche de Ofici. Ofici, correto, sim. Ok, com o nome. É sumamente importante, como uma maneira, o nosso Pabllo é tempo, Camila, vou eu não trabalhar na escola, mas tem diferentes problemas, mas agora que é mais difícil, vou ter oportunidade de diferentes organizações na escola, de enquadro, como eu tenho agora aqui, um eixo, Camila, vou ter certas perguntas, a escola tem que fazer perguntas sobre o Estudio em Berupin Marche de Fiche, mas não é um problema. Então, talvez, nós temos o Charlotte com o Cessy, mundo com nós, nós contamos sobre o Estudio em Berupin Marche de Ofici, mas também é um estagiário, mas também é um estagiário, porque nós temos uma experiência também na televisão, que é um estagiário, que é um estagiário, que é um estagiário, para mim, para o Estudio em Berupin Marche, e eles vão nos contar o que é que é que é a Estudio em Berupin Marche de Fiche. E também quando? Quando? Quando, sim. Ok, vamos lá. Volgende week é o Estudio em Berupin Marche, é um Wons, 7 e Donderdag, 8 de novembro. E de 18h às 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 18h é organizada para os professores com os professores. E então, de 15h às 18h às 18h às 18h, é a beurs open para todos os professores. Ok. Leerlingen, o que você quer dizer com os professores de Lago e de Médelvara? De Lago e de Médelvara school? Van leerlingen voor VSBO, SBO, Havo en VWO. Oké, Médelvara school. Oké. De scholen worden uitgenodigd. Ja. En zijn verschillende scholen aanwezig? Welke scholen zijn er allemaal? Best wel veel, onder andere Albert Schweitzer, Radulfus, Marie Stella, Sint-Joseph, Sint-Paulus. Ja. En nog veel meer. En de beroepenmarkt gaat over het vervolgonderwijs, na een middelbare onderwijs, middelbare opleiding? Ja, we hebben dus studie en beroepen. Dus voor de SBO'ers kunnen ze dus ook zien wat voor beroepen er zijn. En er staan ook universiteiten op school, op de beurs. Dus voor de Havo en VWO'ers kunnen ze ook zien wat voor een vervolgopleiding ze willen doen. En er zijn lokale scholen, maar ook uit Nederland, uit Amerika en Canada. Oké. Dus er zijn verschillende mogelijkheden te bieden, vanuit Curaçao, Nederland en... Canada, Amerika en Amerika. Oké. En ook zijn er, wij zijn er ook, van My Future Career, waarbij wij dan ook informatie geven aan ouders. En ook aan de leerlingen die hier blijven studeren en of in het buitenland, als de overstudie en low band, hoe we heten kunnen prepareren om ons te gaan studeren. Dus dat is ook heel belangrijk. Dus als je op de school back moet veel allemaal doen. Dat is ook helemaal niet. Maar nou is de recapitulatie in het buitenland. Het is de marge van de officie van de 7 en 8 de november. De lagenoelstellingen, we hebben een uur, we hebben een uur. We hebben een uur, we hebben een uur, we hebben een uur. We hebben een uur, we hebben een uur, we hebben een uur. O secundário, provavelmente, também tem sua invitação agora aqui, para ir para visitar a margem de ofício. Na WTC, tem diferentes botes, então, Charlotte explica hoje, também tem diferentes informações, fora de Corsau, de Skolnank, que me ensinam que o possiga depois de um sistema secundário de Corsau, Holanda, Canadá e também, vamos nos ver a margem, margem em geral. Talvez você também, pode me dizer, há muitos filhos que estão aqui, que têm que estimular a crianças para ir para ir para ir para ir. Qual é um tip que você pode dar a crianças, para que elas possam ajudar a crianças, para visitar o estudiante de beroep de mar, para visitar o estudiante de beroep de mar. O que são as coisas que você diz que é importante para você chegar a um beroep de mar, para preparar você um pouco para a beroep de mar. Então, você vai fazer a nossa website, porque aí você tem um overview de todas as informações. E nós temos alguém de canada, o Dancord Colline, e ela vai dar uma apresentação. E como você pode me ajudar? Dunger Colline é um homem que tem roots em Rio de Janeiro e estudou em Canadá. E ele vai dar uma apresentação durante a bursa durante a bursa para os professores. Quando os professores, ele vai dar uma apresentação para o nosso site. E ele vai dar uma apresentação sobre estudar no exterior e sobre os culturversos que ele fez. E também sobre como você pode começar a sua carreira e, eventualmente, o seu próprio empresário. E as possibilidades e desafios que ele fez. Ele faz muito interessante trabalho no Caribe. E com um foco sobre a mudança climática. Ok, qual é a senhora? Como se chama senhora? Dunger Colline. Dunger Colline. Ele vai dar uma apresentação sobre Dunger Colline. Então, eu lembro de uma pessoa na escola, que é muito importante para os convidados. Mas, você pode fazer muito o seu quarto, que é muito importante para os convidados para os convidados. Como você pode visitar o grupo, de uma pessoa na escola, que é muito importante para eles. Então, você pode fazer muito importante para eles para os convidados. é muito importante estudar e depois tem pensado em estudar na Holanda e no Canadá, você vai aqui, mas como disse, Ruth está já aqui, por favor? Sim, então ela faz o seu estudo na Canadá e na Holanda, e por compartilhar algumas experiências e com isso é muito importante que você tenha cuidado com ela no momento que decidir que você escolhe para estudar se é na Canadá ou na Holanda ou em parte da América. Mas é muito importante que você tenha envolvido no processo de preparação, como você que não está trabalhando na escola, tem que pensar em seguir estudando a Holanda e bom, muito bastante visitar a marcha de oficina aqui, mas agora você tem que informar inconsciente, ou seja, um homem está formando todo para que você tenha informado e que você tenha o melhor para que você tenha conhecido o futuro. o primeiro dia para a noite está abri para o público. Bom, agora que é a hora, eu quero convidar vocês para o Banco de Galicete, ou seja, está na centro conosco, então, aqui para o mestre de água e de fruta ou de verdura. Vamos lá. Obrigada. Obrigada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente tem um nível alto de fibra, o que te ajuda mais a bom mês para a tripa, né? Então, a gente está rico no calcio e potássio, e está mais a bom mês para a saúde boa, né? Pois só a roupa sempre, eu tenho a minha dieta. O tremendo benefício aqui de a gente, eu não posso pegar um só, mas eu vou pegar dois. A gente também está obtenido naturalmente no centro de Marraia, que a gente compra de verdade um prazer. Obrigado, Marcia. Queda com nós. A gente tem um número de telefone. A gente tem um número de telefone. E agora aqui, atenção, mas a água. A gente tem um número de água suficiente. Bom, ainda está parte, mas a gente tem um número de água. Por menos 8 glas de água para o dia. Então, não tem água com a água plus essência. Cota hidratar, purificar, balançar, restaurar. Fortificar. Então, a água está 9.5. A gente tem um número de água. Então, é sabor, né? Quem com a purê, a gusta com ele. O nosso adeus está Harmonia do Savant of Professor Kerm Kampoer. Então, o que está doce de bota aqui, está? Muita usando glas naturalmente, pero o bebê foi bota, mas já tranquilo. Então, é um bota PBA free. Quem é? Se botar em bacalha, vou ligar um rato de água, de auto, sorry, de solo. Nada não está passando com a qualidade de água. Plus essência. A Harmonia do Savant of Professor Kerm Kampoer. Agora aqui, eu quero evitar gostar do rato para nós vamos tirar a atenção. Riva, é menu não de The Greenhouse. Sim, naturalmente, Greenhouse já saca seu menu de fim de ano. É consistente de diferentes paquetes. Um mais caro com o outro, ou também uma barata com o outro. Nós estamos começando com o paquete A, três, é da parte, de três partes. É a sua entrada, a sua appetizer, a sua main course, a sua comida principal. Então, também a sua dessert, a sua tucha. Então, vamos lá, 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 vamos lá. O Kiko, o main course está consistente de DJ, de caso aqui está o Crispy Grupo Filet, com o Piscar, também tem o Grill Chicken, depende do que vai servir com ele. Também tem o Port Shop Spanish Style. Então, todos os dois, com o menu bem, com o menu um pouco mais caro, também está consistente de três partes. É a entrada, é a comida principal e é a tucha. Existem 60 florins para a pessoa, para a cabeça. Também tem até a jaca dentro, tem o suham de Pásco. E, botam-me lá em cima da pantalha, e é a comida principal, de que é que está consistente. Então, tem carne, tem picanha, tem Crespy Snapper Filet, e é a comida principal, de surf and turf a la moda, de sal, steak with garlic, e, men, a trobe um tiqui mais chic, mixed skewers, tenderloin, and chicken. Então, também vamos coger entre os dois diferentes desserts, com até 70 florins para a cabeça. Então, vamos lá em Greenhouse Awe Mês. Vamos lá em Alex na Boulevard, ou na Santa Maria. Vamos pôr pedir, se você tem um grupo de trabalho, um grupo de família, se você vai reservar, ter um pão, para a experiência. Pensem, vou pisar-vos nã, com o The Greenhouse fininha, tá full, full, full. Passou nã, comina nã, tá suculento. The Greenhouse tá guardado. Bom, agora aqui, nós estamos dando um tiqui atenção na importância de buquim. Liana B. Um povo bom lesat, um povo civiliza, sem dúvida alguma. Diana. Conta. Conta, mami. Dónde está. Simão fales, estava de renta aqui dois se mancava. Aqui dois se mancava. Oito, sim. Oito, novembro. Então, aqui dois se van, promete que se van com a me sábio, também. Vou se pôr um pouco novo para lá. Nos maiores, os educadores não se reconhecem com eles, mas promete que sim. Não para, Floyd, me nem com você, também, mas está para ver desculpí. Vamos só para ver desculpí. Pero esse aqui vem, vamos preparar, nós les adornamos, nós educamos e maioramos. É bom achar que nós gostaríamos de absorver, absorver. Mas gostaríamos de absorver, gostaríamos para placer, mas gostaríamos de absorver algo assim, não? Gostaríamos de sacar algo a fundo. Cada coisa gostaríamos de um conhecimento novo, Paulo. Justo. Um gosto, onde o senhor acorda, é bom lesatório, um lesatório competente para comissar com o bebê de um pai se van. E o senhor, eu não sei se eu não me lembro. Um pouco, Diana, por isso, nós temos uma imagem de nós. Segura, sim. Dois sim, dois sim, muito seduzi. Dois buque de sua mão. 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 Mas assim que eu gosto de começar, até agora eu vou chegar no e-book, na Tiki, já, como eu tenho que ler, já, antes é treinamento com a avi e tudo isso, já. Um maior, o que é saco de sua mão, o educador, o que é saco de sua classe, ela é saco de sua mão. Eu tenho que manter isso mesmo, três coisas primordiales só, como está, metido um esquema aí. Aham, para o senhor, e a imagem para nós? É um esquema de texto para ler, você tem que ver, não está na parte, olha, um página, um texto, já, de um avião, um avião e meia, dois capítulos, entero um buque. E agora, o que sabe, o Kiko é muito, a capta, vou te apontar ele, promete, promete o teu posto para o título. Título, mister. Qual é o Buki? Qual é o Buki? Mister. Posso dizer, se você não sabe, se você não sabe, se você não sabe, se você não sabe. Aqui é o Buki. Digo, sobre o título, já acabou de arranhar a palavra núcleo, já? Como você sabe, se você não sabe, se você não sabe, se você não sabe, se você não sabe. Yes. Depois do título, importante, e autor, naturalmente, vou te apontar a introdução. Introdução. Buki da antiga introdução de frente, para trás o Buki está mais e mais importante. Me lembro, me lembro. Volte o Buki, sim, vou te apontar para trás. Sempre tem algo que é importante para mostrar. E com o Dramo e a ideia que o Buki está muito legal, espanhante. Contra o Buki, você está fazendo o Buki? Sim. Esse é o Buki. Esse é o início da intuição. Então eu vou te apontar para falar. Como você vai explicar do assunto aí? Você vai perguntando. Você vai dar um conteúdo da Buki do Buki, como nós chamamos o núcleo. Ou seja, o quer para o nosso Buki. Então, o quer para a gente começar essa instrução. Se não, você vai falar de uma maneira de dar um bati. Também é perguntas que você tem dentro da introdução, para trás, e depois, o núcleo está no ar. Então você pode perguntar o que você tem que responder e perguntar sobre o núcleo. Mas é simples, tem um exemplo para chegar e contestar a solução do meu livro. Então você pode perguntar sobre o núcleo. E depois, a final. A final é a conclusão. Você pode perguntar sobre o que você tem a solução, o que você tem a contestar, o que você tem a opinião. Exatamente. Então você tem a opinião. O que você tem a opinião? O que você tem a opinião? É interessante. É interessante, naturalmente. É título, é introdução, é núcleo. Também é clausura. Então sempre vai, por um modo de... Amém que você não tem exce, você pode conhecer você, como maior. Por um modo de buscar você. Você pode conhecer você. Tem que ter interesse assim aqui. Você gosta de você. Você gosta de você. Você busca você. Tem que ter interesse. Eita. Diana, sumamente importante. Naturalmente. Outros são angiosos que nós não guardávamos. Troca. Mas nós vamos preparar um pouquinho mais. Esse mangue de lezamento. Correto. Totalmente. Espera que... Quando começar, eu vou cantar aqui na arruba. Depois da boneiro. E depois da finalizar na corçal. Na corçal. Bom. Mas já está aqui. Boca, sumamente importante. Que men. Se tem boca não guardado em caixa. Sacaram. Posso bom estar com a cozinha. Hopi a fundo. Nós estamos com um corte publicitário. Agora nós estamos com um corte publicitário. Mais fácil. Obrigado. Educar e informar. Muito com televisão directa. Canal de estresse. Queda conosco. Muito obrigado. cycle oficina speula, innovadora, tensions." . Nosso 있는데 do evidente tentou, letralmente, nós que vai acordar agora aqui, riba é parte de nossa beleza. Quando nós mandamos atenção à nossa beleza, a gente quer pôr atenção, riba, é bom produto aqui de Hairfinity, que é Hair Booster. Ultimamente, oh, Hair, sorry, volume builder. Que também é um booster, sim, não? Mas, hoje, a gente, na verdade, na idade não subiu, quando a gente tem menos pausa, a hormona não está atrás, a cabine não está começando a delegar. Então, Hairfinity tem esse aqui especialmente pago. É um pouco pastinha, como você bebe, como você segue instrucção, um dia para dia, junto com uma boa vitamina, com o Chewy Gums de Hairfinity, ou com um multivitamin, skin, hair, and nails de Hairfinity, você usa e volume builder. Então, com essa mira, quando você tem um luna, dois luna, você come essa mira. Resultado, com o boca bem. Hairfinity, é produto na aqui, na que obtenha você com a quina, chamam, chamam a quina, na 561-0000. Você pode passar também personal se canal na capsação, ou, escuta você com a quina, qual lugar mais tem o bom produto na aqui de Hairfinity. Buscadivo, para botar também, por cana, tranquilo com o cabelo, e volume. agora, para nós, vamos pôr atenção na nossa belleza. nós temos um diferente modelo de braids, cabelos para braids, nós temos a marca expression, nós temos um tur, tur, color, de preto, tem que colônia de mass, cabelos para as más, para as más, e que comenta, as más que comenta, e que mas seca, e que o bem, também vamos pôr-las-te, e que o bem, vamos pôr-las, eu vou fazer isso, vamos pôr-las, vamos pôr-las, A gente vai começar com o preto em cima e a gente vai seguir na final com outro color. Diferente color, que seguramente você vai usar o que você gosta. Nós temos o Super Jumbo também, que não por falta aqui na Beautylicious, e eu vou comprar turco. É super Jumbo, nós temos preto, marrom, marrom clã, nós temos cora, diferente. Nós temos o Super X-Braid aqui também. Nós temos o Expresso, o Expresso. Expresso, quando você vai ver aqui, está aqui um mix. E tem dois cores, preto e blando. E blando, mas escuro. Nós temos diferentes cores. Aqui nós vamos ver os cabelos de dois. Nós temos o New Afro de dois, nós temos o Reggae Marley. Nós temos que usar uma roupa para dois cabelos. Nós temos que usar a direita também. E nós temos o Double Jumbo também. Qual também é a mesma coisa que o New Afro aqui. O New Afro que nós temos diferentes cores. Dizemos também, nós temos o Blonde. Nós temos o Oranjo. Nós temos diferentes cores de o New Afro de dois. E o Reggae Marley. Aqui nós temos o Double Jumbo Afro de dois. Nós temos que usar a roupa para a direita com a cabelos. E isso é muito larga. Porque nós temos que cortar o tamanho e a largura com a cabelos. Nós temos que usar a roupa para a direita com a cabelos. Nós temos que usar a roupa para a cabelos. Mas vamos ter um visto pessoal perto de nós. Nós temos que usar a roupa para a luna. E a roupa para o sábado nós temos que usar a roupa para o setor de noite. E o domingo nós temos que usar a roupa para as cinco horas da tarde. E vamos ter um visto perto de nós. Nós temos o número de telefone 839-3966. Não tem certeza. Vamos ter um visto perto de nós. E esse é o de Biotielicious. É esse que Ibrahim Nali. E você tem um look diferente. Nós temos que, está lendo. E cabelos bonitinhos aqui. Biotielicious. naturalmente é uma combinação com a botão e a gente não pode usar a gente não pode usar então vamos fazer o que muda de estilo vai utilizar o que muda de estilo vai utilizar o que muda de estilo de wave, peluco, etc. vai mudar o que muda então não é necessário não é necessário não é necessário agora vamos para a HUSC junto com a Bo Frey Agencies Obrigado, obrigado minha amiga, eu quero mostrar o produto de HUSC coconut oil com a Haya, sobre, merci e para o bebê apesar eu quero mostrar o que está dentro com a minha vida que eu acho que eu gosto de ver e eu já me eu prometi que eu vou usar a água com o coco com o bebê que é muito bom. E a segunda parte, nós vamos fazer depois. Esta é shampoo, e a terceira parte, esta é condicionada, que nós vamos usar de coconut oil. Agora o que nós vamos usar é a água de house coconut oil, para nos colocar para amanhã em 10 minutos. Para sempre, a gente tem que fazer um bumbum contigo, então vai ser mais fácil para amanhã. Para sempre, para sempre, bem para fora, mais fácil possível. Também devemos usar o cabelo mais tarde e a água. Agora aqui devemos usar a água, e a água. Aqui devemos usar a água. Isso aqui é bom. Mas a água é água, isso aqui é. Agora aqui devemos usar shampoo de marca Hubs. Como é agora? E devemos usar um pouquinho de cheio, porque essa aqui é o primeiro mas o cérebro depois dos partes e fica só todos os suficientes Eu quero que você tenha um condicionado E o rosto, olha Tá vendo? Tem que ficar assim, não gostou, tá? Muito bom Então, é tudo bem lindo Agora é papo, é bom Essa aqui tá em deep condition A comida vai usar em vorlasa Com o tamanho que é de 20g Assim é que é bom Então, tudo que eu não aguardo, vamos usar Com o proelente da beleza da mais possível O segundo segue Mita passa pra trás Com o truque Agora é bom Vem diminuir quando ele quer parar Vem boca velha aí Agora o boca velha tem que só Se eu dizia, vou passar Uma manzinha quer pegar em um conope E agora é que vamos dar Uma manzinha quer pegar E vamos dar uma vez E vamos dar uma vez Uma vez Uma vez Uma vez Uma vez Uma coisa que eu acho que é uma vez Agora a vez você não? Vai de força E agora? Amiga na Amita Claus, Amira bem, é a Shine, danke na Hask-Archon, oi, é porque a Shine é bem, mas é muito bonito mesmo, é muito claro para a noite, me me desdoe na Dushibar, e não esquece de buscar vivo na Goprey Asian Seas, ver se, danke. Obrigado. Isso, é correto. E o evento também, a invitação também. Então, nós vamos mostrar, ladies, a importância de um bom coquetel 3. Em diferentes coquetel 3, o coquetel está um pouco mais bom com a gala. Porque a gente vai botar um chimico para ter uma tela lombra, e ter uma flor, um pouco mais dramático. E a tela não. De fim de ano, mas a gente vai cortando. A gente vai botar o dia. Ok, a produção de imagens para nós, tá? Sim, correto. A gente vai botar o dia, mas sempre vai sumamente elegante. Então, praticamente, se você pensar em um chimico elegante, corta em 3 quartos. Vou botar bem, assim, a parte de coquetel. E vou botar o evento, a hora que vai finir, a hora que vai comimento, não com trabalho, etc., etc., também vai pedir coquetel 3. Uma opção também para nós, não digo mais fashion risk takers, também, por exemplo, tem um jumpsuit. Botar um diferente jumpsuit agora, que é extremadamente elegante. Agora, botar a tela na largura, sim. Mas, não há nada, assim, na esportiva. A roupa é elegante, quase, quase, anda para o seu chimico. E agora, eu vou botar um toque de um toque, não digo mais fashionable. Mas, é um toque elegante, com o seguro. Então, eu vou fazer uma impressão num coquetel. Uau! Também, para a gente, também, botar a tela. A queda na mona. Sempre vai para o fim de ano, botar a paella. Também, eu vou botar uma opção mais sexy, se eu botar uma pessoa com a queda. Uma pessoa não diga mais sexy, mas eu vou botar o dia. Não, assim, pegar na curva. Diz um tique flowy. Também, é sumamente stylish. Aqui, também, o maspa é um tique mais riscante, também. Um split um tique mais alto. Um tique assimétrico. Um preto sempre vai, tá que dá bom. Elegante. Um tique de embocache, botar o sacco, whatever, acessório. O boquê, botar o color de sapato. Cambar o color de acessório. Cambar o peinado e botar um outro outfit. Com, simplesmente, um bom chimico preto. Pegar um broche depois, também, é atorado. Correto, correto. Botar a caminha mesura. Exatamente. Um tique sexy, mas elegante. Extravagante. Sim. Também, tem um tique estrutura. Segura, segura, botar a caminha, também. E a tela tá sumamente bonita. E tá lá, atenção. Segura a noite. Também, tem outra opção que eu vou usar no momento de cocktail. Pra nós finalizar, eu quero dizer, tá? Eu vou pedir anos a pensar, o chimico cortico tá pra fiesta. Se for ao pé, não é assim, porque vai algum cocktail, mas o chimico cortico não vai pegar a roupa, de maneira, tá? Um spoons, por exemplo. Mas vai ter uma estrutura, vai ter um shape mais dramático. Assim, também, você pode criar uma parte fashionable e vai ter uma parte cocktail, com, simplesmente, um chimico cortico pertando a roupa. Ok, isso. Não é bem interessante, né? Não é bem interessante. Não é pluma, não é bem interessante. É da cortico superador, com essa cena dramática. Também vai ter um cocktail. É, 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 é. Dress, não é que parece? É top e pouco da baita em manhã, com a icon baita. É, é correto. Rimulan Rouge. É bom, pois eu vou. Cocktail Dress, né? Assim, aqui, tem um tique super extravagante. Ó, bem legal. Tremendo tempo a trova, Beraxade. Um prazer, merci. Ando, mané, Cocktail Dress. Então, só usou o botar vestido em dia. O bebê não sabe que momento não tem que vestir no Cocktail Dress. É importante ter uma beleza é o Dress Coat que tem uma boa invitação. O bebê não sabe que tem a opção que tem que vestir no momento que tem mais bom evento. Sumamente importante. naturalmente, é o momento, também. Não está agradecido, Rachadi. Um prazer. para você, eu quero começar. Eu quero começar, eu estou com a minha uiminha. Minha uiminha, com a minha Genevieve, I'm sorry, Haidei, me lembro com a Genevieve de minha cabeça. Haidei, Colina, assim, minha uiminha, haia na Beauty face and nice nails for you. Para você, Haidei, querendo um tratamento espectacular, Sim, está a ducha, sim, que tem o ambiente que vamos conversar com ele. E está assim o que você pode, como você pode, naturalmente com sua fantasia. O meu maquiagem já, não está seca? Está na mão de, ou assim, Janie Vieira, Janie Leander, Janie, está clava carnaval, Janie, está todo tipo de maquiagem. Está assim, mas não é minha, não é minha, é que tem que ter uma merce, está aqui com a outra, viste, está com cera sua favorita, e o maquiagem está done. Janie Leander, Janie, 510-8578-510-8578, e você vai hein, num bepa carnaval, que é minha, é a comisa, tu, mandou a reservação. Também me queremos, danke na laboteia, mas não me chamo, me digo uma semana, de utilization da minha bebe, mas também a laboteita, a suma a, assim, me que bem, para minha bebe, dansa, em ter a time, vamos lá, a net, net e nali, ando, toda esta charra, nada me acordei, labotei com a rabiscitada, 738-6490, traja bocita. Então, por último, o razonável, tem um quadras, minha mãe. A mim não tem um coctil de ração, não. A mim está casual, já? É o sistema de polka-dot. Antes nós não sabíamos de bala-bala, agora que está polka-dot. Um ximilho, um loxias, mãe. Além, nós sentimos um tiqui loxias. Minha duta, e ainda na riva nossa mesa, nós temos castiflor nele, que sempre tesoro, seja até rosa, aí, Helena, está aí nos flor, vive um antúr simã. Dois pepas simã, segur, segur. Llamar na 888-9222. Aí, na Roosevelt, 277-B. Agora sim, vamos ver, bom. Castiflor nele. Minha duta, e é um prazer, temos um cast, agora, a trobe. Me queremos um pouco bem, um outro maquiador de mim, agora está livre de mim parte, eu sou de lá, sim, está Luiz, Luiz, Valentim, está de fiesta, agora. Começa, gran maquiador, também. Se você não está finalizando o programa, deseando um ducho finíssimo, guarda, usa a boca, no? Para a palavra ducho com outro, bom? Se eu tenho que expressar algo, expressar tranquilo, pero estima outro, bom? Cuida a curva, então te já razão com Deus do poder. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti